você não escreve de graça ainda ganha sem conta exatamente ó e não se esqueça também de ir lá na página do Instagram dos nossos parceiros aí fortnite não vou cair nessa cidade não mano porra fortnite no bom galera no Instagram tá bom isso aí batemos batemos 1.408 porra já é a gente ganhou 100 seguidores ontem nossa senhora eu queria agradecer muito caralho mano é isso aí cara parabéns mano porra valeu parabéns para você jogar muito obrigado mano mano eu já eu fui em tipo 4 prédios eu saí sem arma nenhuma eu acabei de reclamar ela me dá uma bazuca porra falou assim toma toma então porra falei para comprar em mim na cidade vamos ver então bom que ninguém tá caindo aqui né Lutz aqui é uma bosta mesmo tem alguém com avião e rapaz eu tô vindo e tá chegando perto nossa a F tá precisando de thumbs eu faço se quiser eu patrocínio com umas ó e aí sim mano puxa lá no privado cara lá no WhatsApp tu tá no nosso grupo de WhatsApp qualquer coisa entrar lá e pega nosso número um dos ADMs lá e o Bruno Tchal eu acho não mentira não confundi e aí 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 eu tô com uma e aí 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 você teria também cara e aí e meu Deus mano não tem a bosta de uma panca aqui nessa cidade velho alguém achou o pamp aí e eu tô procurando ainda irmão misericórdia achei por glória deus agora deus irmãs a nossa rapaz o de cima aqui cara o irmão depois mensagem para o lado tranquilo a tranquilo manda lá já ganhamos sim o adriano já ganhamos sim já ganhamos duas ou três lá com a casa atrás de mim e o cego coloco um telhado no chão para passar por janelas pode palma não sempre esqueço o rapaz na minha frente foi aqui a frente também pertinho de mim na nossa frente meu deus do céu é um tiro aqui pra frente velho bem perto aqui na real e nem de avião da nossa uma guerra aqui velho legal a gente fica de avião velho teve uma vez que eu falei a sua filha da mãe peguei o peguei uma bazuca toma no avião o maluco chato da porra achou os caras matei um ô louco calma ai to indo ai vocês ta a pura desumildade cara roxando sozinho ô louco calma ai que eu vou conseguir chegar a nossa tirolesa se deus quiser vou pegar ele por trás em oh já me viu em que porra é essa o cara desistiu da vida mano ah mentira olha só ah nem vem tirei dando pra cacete dele ah nem vem olha na live ai moleque tirei todo o colete dele ai caralho na frente e o front e o front e o front ah vem cá vai tomar o noxcoop oh vai tomar o noxcoop oh merda ih carai morreu o luiz tem atadura ali atrás cara rindo muito aqui o luca triana da zoeira ai sim vamo caçar um piranha jogando a vara aqui calma ai deixa eu não estou ah valeu tem que saber que boss é doido do roso foi isso embora foi rapaz nossa cidade foi embora a merda não não carai que pariu meu deus do céu que susto que eu tomei misericórdia eita que susto calma ai deixa eu parar aqui ta ruim ai também não ta 40 de ping ta bom tem um droga lá mene ai galera que uef amanhã fecha ai vamo sim mano pode ser velho pode ser sim cara que problema não a gente joga la quiser jogar na nossa também mano é só falar o teu link ai na real todo mundo que ta ai na live se quiser jogar ai só falar o link que o safe ta vindo fudeu que a gente compartilha ó que a gente adiciona aqui e a gente joga junto pô tem problema não tem 2 drogas a safe vindo nem me ligando aqui mano ta viajando vou te apresentar para um monte de inscritos meus ai sim mano ai sim velho marcar? vamo marcar isso sim joga comigo ahn fala teu teu nick ai na na epic Adriana que a gente joga sim ai ta cheio de shield aqui ta cheio de shield aqui shield shield, shield e cogumelo tá loco? shield, shieldão, gupi ô loco tem um tem um eu certeza que eu vou que lá em baixo quer ver? ai minha ai carai que susto olha só shieldão olha que legal olha que bacana falei paulo silva mano tranquilo cara ai valeu mais um mais um vendo pelo vitor Hugo ai cara muito obrigado vitor Hugo muito obrigado paulo ta bom Adriana vou adicionar já espera só um pouquinho acabar essa partida aqui eu adiciono você ta bom? o que é que eles estão? na outra montanha ai 330? pra mim eu to certo mano aqui eu não to vendo ninguém to vendo mano eu atiando que nem maluco ali mano to vendo ninguém ela vai ta direita no N eles vão descer eles vão descer eles vão descer ah to da loco acho que fez a peste ali irmão vai tomar uma isso é a estratégia ó humm ué passou ué cadê essa f... que bala linda nossa senhora ai se liga se liga nesse pique não ai galera quem tiver ai na live olha só faz isso aqui galera olha só vou ferrar todo mundo ih carai peguei o angulo certo né sou burro pra porra também né ai ó bota caralho mano olha a merda que eu fiz olha ai olha a merda caralho mano o meu maluco ta... ajuda la que o maluco ta doente boa ai nossa senhora o moleque ta um nojo rapaziada a gente ta um pouquinho atrasado eu estou indo já desculpe gente eu as vezes passo do limite aqui mas... faz parte né bota a cara não olha irmão carai tem gente na tirolesa assim pra mim eu to cego velho ai acabou a bala de sniper ta só pra falar aqui ai pai para ai 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 tem bala de sniper pra ai luiz? não não também quero pô to te pedindo luiz tem bala de sniper ai luiz? não to te pedindo cara luiz que a questão? tem um aqui comigo mas tem um aqui cara tem um aqui 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 caralho calma joga ele foi pô ta lagando cara não to vendo nem cara aqui aqui na frente na frente miada foi ah dai aloca bravo eu não gosto é um sentimento tem que ser né mano tem que ser hardquire meu irmão ai pai para ai esse ta querendo atirar vamo atirar então vamo atirar vamo atirar rapaz cê ta brincando com a sorte oh vai tomar vai tomar 3 2 1 toma ui na frente ai luiz na frente do seu luiz fica parado não luiz tem cara na sua frente vai cara na tirolesa ih morreu ai derrubou morreu morreu agora morreu 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 eu tenho probleminha ahn que teatro que acho que eu vi cara descendo ai mano 3 descendo 2 descendo é 2 né então olha esse efe ai cara ia ser feita pra cá ai 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 por favor lá do outro lado de bala de que viado de sniper 12 até aqui eu preciso de bala de 9 vai acreditar vai eu soltar um pouco ai tem bala de ar ai mano é o rapaz é 12 rafai eu tenho ai assultei tem bala de ar ai alguém Tem um sniper, é alguém? Sniper, eu tô convinto. Show, show. Muito obrigado, cara. Uh, tô com 10, tô com 10. É, bala de explosivo, explosivo. Ô, Manoel, toma aqui, ó. Manoel, aqui atrás de tu. Toma aqui. Agora toma aqui mais dois escutinhos pra tu, ó. Que aqui nós fortalece, tá ligado? Cheguei. Pô, respeitado. Que isso, Kaique. Olha o palavrão, cara. Quanta agressividade. Menino, já chega agressivo já. Tá aqui na frente, né? Ok, Manoel. Eu vou derrubar um só de sacanagem, e eles vão me derrubar esse. Vai, só de sacanagem. Fina folheragemzinha. Tô chegando, tô chegando, hein? Eu acho que o vídeo escapou. Ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá aí mesmo. Tá ali na direita ali, 120. Aonde você tá puxando mesmo? Acabaram de pegar um ID. Acabaram de pegar. Foi pra de tijolo ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa senhora, tomou bonita a hora que eu vi, hein? Não, não. Para, mano. Não. Pegando. Entendei, entendei. Que isso, misericórdia? O cara tomou 700 tiros. Que porra foi essa? Que isso, mano? Caraca, o maluco tomou 700 tiros ali, velho. Não morreu. Ai, muito boa essa partida, mano. Para o final, cara. Música 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 Música